Ginecomastia em Descubra como a cirurgia plástica pode devolver sua autoestima e confiança. Segundo o conceituado médico Rodrigo Ribeiro Credidio, a ginecomastia é o crescimento anormal das mamas em homens, uma condição que pode causar desconforto físico e emocional. A condição é causada por desequilíbrios hormonais, mas também pode estar relacionada a medicamentos ou excesso de peso. Neste vídeo, vamos explorar como a cirurgia plástica pode ser uma opção eficaz para corrigir a ginecomastia e melhorar a autoestima. A cirurgia para a ginecomastia envolve a remoção de tecido mamário em excesso para restaurar uma aparência mais masculina ao peito. Dependendo da gravidade do caso, o cirurgião pode realizar uma lipospiração para remover o excesso de gordura ou uma excisão, onde o tecido glandular é retirado. Em casos mais graves, pode ser necessário remover também o excesso de pele para garantir que o contorno do peito fique natural e firme. Homens que sofrem de ginecomastia e que sentem desconforto físico ou emocional devido ao excesso de tecido mamário são candidatos potenciais à cirurgia. A condição pode causar dor, sensibilidade ou até mesmo dificuldade em realizar certas atividades físicas. Para o especialista Rodrigo Ribeiro Credidio, o impacto na autoestima e na confiança pessoal pode ser significativo, afetando a vida social e profissional do paciente. Além das melhorias físicas, a cirurgia de ginecomastia oferece benefícios emocionais e psicológicos significativos. Muitos homens relatam um aumento na autoestima e confiança após o procedimento, o que pode melhorar suas interações sociais e sua qualidade de vida. Eles podem se sentir mais à vontade em situações que antes eram desconfortáveis, como ir à praia ou praticar esportes que exigem uso de roupas mais justas. Em conclusão, a cirurgia plástica pode ser uma solução eficaz e transformadora para homens que sofrem de ginecomastia. Além de corrigir o excesso de tecido mamário, a cirurgia oferece benefícios emocionais e psicológicos, restaurando a confiança e a autoestima dos pacientes. Ao considerar essa opção, é fundamental procurar orientação de um profissional qualificado para garantir que o procedimento seja seguro e traga os melhores resultados.